Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem vindo ao canal 3Games Bom, mais um lançamento aí pra vocês, foi lançado semana passada Tênis o World Tour 2 e vamos conhecer o jogo junto, tá? Se você gostar do jogo e tiver afim de comprar, usa o nosso código aí embaixo aí pra você comprar e ter R$14,00 de desconto, tá? Se você for comprar direto na Steam lá, ele tá R$14,00 a mais Então, usa o nosso código, você compra, resgata o serial, vai lá na Steam, coloca o serial e o jogo tá na Steam, beleza? E você vai ter um desconto aí de R$14,00, beleza? Vamos nessa então? Conhecer? Eu já vou entrar no modo carreira aqui, tá? Vamos ver o que que rola Partiu! Criar jogador Homem Gênero Caraba? Ah, que ligeiro Ah, não vou mexer nessas coisas não Vou deixar assim mesmo, não vou mexer em tanta coisa não É homem, beleza Cabelo não vou mexer, nariz também não Raquete, resto Pode mudar de mão ali, né? Tilo Ó, rapaz Clássico Chipote Rapaz Ah, dá Ó, aí se você ver Vamos no clássico, vai Não vou mexer muito aqui não, tá? Focar em identidade Ó, dá pra escolher o nome? Será que vai dar? Deixa eu ver E Ah, tem que apagar ali, peraí Beleza E An Só pra gente ver se vai dar certo Ó, deu, cara Vou colocar aqui também Rapidão Camp E Beleza E partiu Reino Unido Rapaz, não tem como escolher Ah, é campeonato, né? Aqui não tem como escolher Ah, tem aqui, ó Quero Brasil, né, filho? América Brasil Aí, agora sim Bora Eu vou no Júnior, vai Não, vamos aqui, vai Plane Exibição Exercício Descanso Cara, tem Você tem que fazer Ó, cara Você tem que fazer as coisas também Não é só jogar não, cara Vamos pro torneio, vai Que da hora, cara Tipo, tem que treinar ele, né? Ó Primeiro Iniciar partido, simular Não, vamos embora Ó Eu entrei no jogo Pra ver mais ou menos Como é que funciona Configurar o áudio Configurar o vídeo E eu falo uma coisa pra vocês Não é fácil Não é fácil E Já vou pedindo pra vocês Se vocês curtirem Deixar o like marotão E compartilhar o vídeo Pra dar aquela força Se estiver chegando agora no canal Não se esqueça de se inscrever aí, tá? E ative o sininho de notificações Beleza? Bora Ó Tá bem bacana, cara O gráfico do jogo, hein? Da hora, hein? Ele tem ali, ó Tipo, umas skills Ali embaixo Tá vendo, ó Eu não tenho nada ainda Mas não dá pra mim Colocar nada Porque eu tô começando agora É um desafio, né? Bora É, eu começo sacando, ó Ih, errei Eita Esqueci qual botão que corre É, eu tô começando com o sininho Ver se eu consigo ver Ah, não tem Vamos lá Joguei pra fora Não é fácil não, cara Eu não tô sabendo qual botão que corre aqui Mas eu vou conseguir Bora Eita, mole em casa Game set and match Bora Vamos continuar Replay, destaque e sair Não É fácil Perdi, mano Um set só Continuar Ó, agora Você tá vendo, ó Que tem que passar tipo um calendário ali, ó Então você vai ter que, tipo Praticar, né? Tem agenda, ó Bora Pra quem curte esporte, mano Prato cheio E agora é ele que saca, mano Eu não sei qual que corre aqui Vou pra fora, filho Errou Fora 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 Arruente Ai Pensei que tinha sido fora minha lá E eu nem corri, cara 15, ó 15, ó 15, ó 15, ó 15, ó Out Nossa, eu fui do lado errado, vai ver! Fora! Trinta, trinta! Quarenta! 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 Não! Tem três saques, né? Pra poder contar pontos Vamos! 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 Fora! Deuce! Bate, hein? Fora! Bancada! Bantagens pra ele Fora! 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 Deuce! Fora! 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 Boa tarde! Boa tarde! Advantage! Fora! Fora! Ou! Boa tarde! Caramba! Filho! Ah, rapaz, é a minha vez, hein? Nossa, eu tentei jogar na rede. É até pegar a prática, né, cara? Ó, rapaz, que devolvido que o cara deu. Eu acho que não tem habilidade de correr ainda, galera. Bora. 15, 30. Ei, não. Não ganhou eu, cara. 15, 40. 15. Game. Out Love 15 Corri para o lado de lá e é para o lado de cá. Bora! Caramba! Vamos para o lado errado. 40-15. O servidor está desafiando a chamada na linha do lado direito. A bola foi saída. Ah! Fora! Beleza! Bom, é isso aí galera. Foi mais para apresentar o jogo para vocês. Dá uma olhadinha lá na Steam. Veja também alguns vídeos que tem lá. Se vocês curtirem e quiserem, o link está aí na descrição com desconto. Beleza? Deixem nos comentários o que vocês acharam. E a gente se vê na próxima Gameplay. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu! Fui!